Eu creio na Santa Igreja Católica. É um artigo de fé. Nós professamos com toda a convicção. Nós recebemos esta graça da fé. E quem dera que vivamos sempre dando testemunho da alegria de ter fé. Ora, na nossa fé, professamos desta forma. Eu creio na Santa Igreja Católica. Santa Igreja que nós formamos. Eu fico a pensar que professar assim, de imediato, primeira profissão com relação à Igreja, creio na Santa Igreja Católica, pode servir para muitos até de motivo de estranheza, quem sabe de objeção. Santa? Pois vamos dizer que era, é realmente santa. É santa porque Deus é o seu autor. E se Deus é o autor de uma coisa, é santo o que Deus faz. Em primeiro lugar. É santa, é santa em Deus Pai, que convoca a todos os que seguem seu filho, a se unirem e se reunirem numa comunidade, numa família. Imagem da família da trindade. É a igreja que ele queria. E é santa em Jesus Cristo. Ele fundou a igreja. E não somente a fundou, mas organizou e acompanhou e orientou com as suas palavras e com a sua vida, as suas ações. E com a sua morte, garantiu. O filho de Deus, Jesus Cristo. E quanto nós podemos notar, é santa em Jesus Cristo, que é cabeça desta igreja. Dele vem toda a força, toda a energia, vem a inspiração, vem tudo para a igreja. É santa no Espírito Santo, que a informa e que a anima. Eu diria também, é santa nos modelos e intercessores que nós temos. Que tiveram a nossa humanidade, a proximidade de nossas fraquezas, mas se santificaram. São santos porque é a igreja que nele se manifesta. São santos apesar da inclinação para o mal que existe no coração humano. São santos. Entre todos, a Santíssima Virgem Maria. Santa desde a sua concepção. Santos, inumeráveis santos que nós veneramos, honramos. E ultimamente até lembrando um que nós conhecemos. Santos, bem-aventurado João Paulo II. Santos, e depois, fazendo santos, nós sabemos que os santos são até nossos intercessores, para que a nossa vocação à santidade não seja teórica no ar, mas seja uma realidade que nós vivemos ou para a qual nós caminhamos. Por isso, o Conselho Vaticano II, falando sobre a igreja, tem um capítulo, eu diria um subcapítulo, que é a vocação universal à santidade. Nós fomos chamados a ser santos. Olha, São Paulo fala isto escrevendo aos romanos. Havia cristãos ali, chamados a ser santos. Mas falando aos romanos, àqueles que estão em Roma, ele dizia, chamados a ser santos. Então, todos nós somos chamados a ser santos. Há uma conversão, há uma purificação constante, há uma renovação de vida permanente, e assim, caminhando no amor a Deus, que nos escolheu e que nos ama. E nesta escolha, neste amor de Deus para nós, nós encontramos fundamentação para também trabalharmos para sermos santos. Sejam santos como eu sou santo. É assim a palavra de Deus para nós. Creio na Santa Igreja Católica. Legenda Adriana Zanotto